Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá. 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 Essa é mais uma exclusividade. Mega brisa do sol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. My God. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a mega brisa. Vamos lá. Vamos lá. My God. My God. Mega brisa do sol. Essa não. Vamos lá. 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 Vamos lá.